E aí seus velho paia! Eu sou o velho Weezing e sejam bem-vindos novamente ao canal Eu Tive Infância. No último vídeo contamos a história da maior franquia de jogos de corrida de todos os tempos, Need for Speed. Se você ainda não viu, é só clicar no i que fica aqui em cima no canto da tela para assistir. Mas assiste primeiro esse vídeo aqui que já é para ir entrando no clima, beleza? E é nesse clima de alta velocidade que eu vou contar para vocês a história do jogo que foi responsável pelo Playstation figurar entre os 10 consoles mais vendidos da história. Cê é louco? É lógico que você já sabe que estamos falando de Gran Turismo e sua linda trajetória é o que iremos contar hoje no Jogos Inesquecíveis! Mas... Antes de começar o vídeo, eu tenho que te pedir para você descer um pouquinho a tela, clicar no botão inscrever-se e deixar o seu gostei logo no começo do vídeo, porque isso ajuda muito o canal. Não tem problema se você não gostou, pode deixar o seu dislike aí que a gente vai melhorar no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e bora para o vídeo! Os jogos de corrida no estilo simulador fazem um grande sucesso nos dias de hoje. Títulos como Forza, Project Cars, Assetto Corsa, Grid, entre outros, são os preferidos da galera que curte um jogo de corrida ultra realista. Mas esse estilo só é sucesso nos dias de hoje, porque há 20 anos atrás nasceu o verdadeiro pai dos simuladores de corrida. Gran Turismo The Real Driving Simulator foi lançado em 23 de dezembro de 1997 pela Sony Computer Entertainment America e produzido pela Polyphony Digital, exclusivamente para o Playstation 1. Até então, o mercado dos jogos de corrida era dominado pela franquia Need for Speed e Ridge Racer, que eram excelentes jogos, porém, quando o Gran Turismo chegou, meu amigo, as coisas mudaram drasticamente. Nunca tinha se visto nada tão realista e tão bem feito em nenhum dos consoles da época. O jogo tinha gráficos impressionantes e os carros eram muito fiéis aos da vida real, tanto em aparência quanto em comportamento. Isso tudo porque as montadoras disponibilizaram seus carros para que os produtores pudessem testá-los em pistas fechadas, para extrair o máximo possível de informações de cada um para poder inserir no jogo. Ao todo, o jogo possuía 178 carros de 10 montadoras diferentes. Um dos grandes diferenciais de Gran Turismo é que, diferentemente dos concorrentes, o jogo não contava somente com carros super esportivos e potentes. Também haviam carros normais e populares. Todas as 11 pistas de Gran Turismo são baseadas em pistas do mundo real, e a fidelidade com as pistas verdadeiras era tanta que os pilotos profissionais usavam o jogo para conhecer as pistas e treinar durante as horas vagas. O jogo possuía um modo arcade, onde você escolhia um carro e uma pista e corria por pura diversão ou para liberar carros e pistas. E o modo simulador, onde você tinha que tirar as licenças para poder disputar os eventos e campeonatos. Conforme você ia progredindo, você ganhava mais dinheiro e podia comprar os carros mais potentes e realizar melhorias e aplicá-las para deixá-los mais competitivos. Porque naturalmente a dificuldade ia aumentando conforme você ia ficando mais experiente. Outro aspecto impressionante eram os efeitos sonoros, que não eram meras reproduções artificiais, e sim sons reais capturados durante os testes com os veículos reais. E a som de track era sensacional, tem músicas de bandas como Garbage, Chemical Brothers, entre outras. Todas essas qualidades fizeram com que Gran Turismo fosse o jogo mais vendido do Playstation 1 no mundo todo, com 10,85 milhões de cópias vendidas. Aí eu te pergunto, tem como um jogo tão perfeito como esse ficar ainda melhor? Tem, e é o nosso amigo Bruno do canal Cogumelo Marrom que vai contar essa história pra você. Chega aí, Brunão! Fala, rapaziada! E aí, Wissin, beleza? Aqui ele já me apresentou, sou o Bruno do canal Cogumelo Marrom Videogames. E agora vou continuar aqui falando sobre essa série maravilhosa. Vou falar especificamente do Gran Turismo 2. E esse jogo praticamente era a mesma coisa do Gran Turismo 1. Só que o Gran Turismo 2, ele teve umas coisinhas a mais. Os carros são mais de 200 carros que teve nesse jogo. Teve a pista oficial de Laguna Seca, uma pista real dentro do Gran Turismo. Também tinha modo de rali que era inédito na série, que tem até hoje. Cenários como França, Taiti, Alemanha deram um ar de graça a mais no jogo. E também o famoso Hill Clibbing, o Downhill também tinha nesse jogo, que era incrível. Quem lembra aí do escudo? Pix Spike. E também era novidade. Além disso, o Gran Turismo veio recheado de bandas. No primeiro jogo tinha bandas não tão comerciais, mas nesse jogo veio recheado de bandas. Coloca na sua lista do Spotify aí, ou do Deezer. Tem Garbage, Rob Zombie, Cardigans, Foo Fighters, Stone Temple Pilots, Creed, Apollo 440 também. Você pode colocar na lista aí. E muito mais, cara. Esse jogo ele tá recheado de coisa boa, coisa nova. A jogabilidade, ela deu uma leve alterada, mas uma leve mesmo. Pra quem gosta de drift, ele tá um pouquinho melhor. Você pode fazer, então o controle é melhor do carro. No primeiro o Gran Turismo era meio difícil, mas esse tava um pouquinho mais fácil. Tinha os dois modos de competição, que era o Racing e aí também tinha o Drift, que era bem legal. Tinha mais licenças de carros também, que você nunca ouviu falar. Umas marcas que... Mais marcas japonesas também, algumas marcas americanas e tal. E esse jogo definitivamente, ele me ganhou. Eu prefiro o Gran Turismo 2 ao invés do Gran Turismo 1, por esses pontos mesmo. Mas realmente é um jogo incrível, um jogo que vocês têm que jogar. Se você é um velho paia, você tem que jogar. E quero agradecer mais uma vez aqui ao Wissin pelo convite. E eu até quero fazer um convite pra você, Wissin. Passa lá no meu canal, vamos gravar um top 5 junto. Essa parceria YouTube Crossover que a gente faz aqui. Quero agradecer a presença aqui no canal Eu Tive Infância. Muito obrigado a todos e até mais. E se inscreva no meu canal. Nossa lá, o link aí na descrição. Cogumelo Marrom Video Games. Um abraço. Com certeza amigo Bruno, será um prazer participar do seu vídeo. E se vocês não quiserem perder esse vídeo, inscrevam-se agora no canal do Bruno. Bom, essa foi a maravilhosa história desse jogo sensacional. Espero que todos tenham gostado e muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Continuem com a gente e não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal. Muito obrigado mesmo e até a próxima galera. Valeu!